Bom galera, aqui é o Rodrigo, participando desse quadro aí do Dia da Mentira. Vamos trolar um torcedor esmeraldino hoje. Espero que seja bastante proveitoso aí. Boa tarde, Gustavo? Oi Gustavo, aqui quem fala é o Sadia da Nação Esmeraldina, como é que você está? Estou tudo aí. Então cara, eu estou te ligando porque a gente teve um outro problema com o seu plano. Então eu acho que vamos ter que suspender seu benefício durante um mês, cara. E corre o risco de vir na sua fatura a cobrança normal do seu plano. O que aconteceu? Olha, eu não sei. Fizeram uma adesão aqui, acredito que vai vir a cobrança inclusive do R$ 139,90 do plano Esmeralda. E então a gente achou melhor suspender o benefício, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas como é outra companhia que faz a gestão do pagamento, a fatura do seu cartão vai vir normal, cara. Então, eu acredito que não tenha como cancelar agora, entendeu? Provavelmente você vai ter que efetuar esse pagamento para a gente poder fazer alguma coisa. É, vai poder entrar, mas vai ter que comprar o ingresso normal, né? Não como na ação. Vai ter que pegar a fila e tal. Para esse jogo, não. Porque a gente ainda tem que resolver a questão sistêmica, né? Olha, cara, eu não... Eu estou tentando fazer o possível. Vou passar aqui para o meu supervisor para ver se ele tem uma alternativa para você. Alô, Gustavo? Oi. Aqui é o Rodrigo, beleza, né? Beleza. O Sadim passou aqui as informações, parece que teve um problema com o seu cartão aí, né? A gente está tentando solucionar esse problema aqui, mas é uma coisa que não vai ter jeito mesmo, Gustavo. Você vai ter que aderir, vai essa parcela aí, vai chegar na sua casa e a gente não vai ter como fazer muita coisa, não. A gente vai procurar resolver isso aqui e, enquanto isso, você não vai ter acesso aos jogos, tá ok? E a gente vai comandar o meu almoço no meu campo, não é nada. Você vai comandar, você já sabe quem que é, pô? E aí, você já sabe quem que é, o que é que ele diz aí, Gustavo? Quem que está falando? Já sabe quem que é, não tem jeito não, os caras estavam tentando pegar você aqui no dia da mentira, mas não teve jeito não. Era uma brincadeira aqui, eu achei que você ia cair, mas não teve jeito não. Mas está beleza, deixa eu te falar, Gustavo, você vai ter hoje quatro ingressos, viu, para o jogo contra o Santana. André, e vai ter uma camisa também do Nação Esmeraldina, beleza? Aí, o seu plano aí, o seu coisa não deu nada de errado não, está tudo certo, era só uma brincadeira nossa aqui, dia da mentira aí para todo mundo. O torcedor acabou, já conhecendo, mas foi bacana, foi legal participar aqui. Espero que ele continue nos apoiando aí, torcendo pelo Goiás, para que a gente possa seguir juntos aí nesses caminhos vitoriosos aí, que a gente vai ter muita vitória ainda pela frente. E aí E aí Obrigado.